Já no jogo, então, vou mandar aqui pra você Checar as perks, checar as perks pra mim, por favor E já na partida, então Mantas ali que trouxe A sua nurse no Gas Reven Já tá pro lado Ali do Do Dos genes Corrompidos, mas não achou ninguém Não viu nenhuma scratch mark até o momento E já voltou pra trollhar a gerador Já foi pro lado Da Sheck, não tinha ninguém Por ali também, apenas Oi? Ok, obrigado, lindão E já viu ali, então A Zarina, já achou a Zarina Já atrás do Gas Reven Já vai dar o primeiro hit na Zarina Puxou o segundo blink ali, deu o hit na Zarina Mantas aí Acerta esse bonito hit Já vai derrubar a Zarina Derrubou a Zarina no canto do mapa Lindo blink ali Do Mantas Primeiro gancho da Zarina no jogo, então Dois pontos aí Pra Affliction Dois pontos pra Affliction Contra a Zero da Puppets até o momento Já viu o Kenshin ali Não puxou o suficiente O segundo blink ali O Mantas Vai ter que Esperar o blink Mas ele tá de Double Charge Já recarregou E acerta esse hit aí Bonito Dois pontos até o momento Pra Puppets Dois pontos pra Affliction Ele tenta dar esse hit na Mag Mas não alcança Não foi longo o suficiente o hit O Mantas vai voltar no gancho Provavelmente ele não quer que salve Ele não vai deixar salvar A Zarina pode entrar em Struggle E se a Zarina entrar em Struggle Vai ser ruim Pro time da Puppets Já achou a Claudete ali Tavam comitando o gerador em dupla Provavelmente a Mag ou a Claudete É Provisse Já vai acertar o hit na Mag Acertou o hit na Mag A Zarina Não entrou em Struggle Conseguiu ali Não entrar em Struggle Já vai pegar a Claudete Acertou A Claudete achou Que o Mantas Não ia puxar o segundo blink E ele puxa o segundo blink Consegue um belo hit ali Já vai comitar Eles já viram Que tem um Totem aceso ali Mas Tem muito Totem aceso na partida Pra Somente um Arruinar Então Primeiro gancho da Claudete no jogo ali Mais Dois pontos aí Pra Affliction E até o momento Só dois pontos pra Puppets Que foi o gerador Mantas ali Deu Corujinha Já Passou a Corujinha Recarregou os dois blinks Já achou a Mag na Django Vai brincar pra dentro Vai acertar Não acertou Foi quase O Void Ainda tá no gancho Ele Não conseguiu Atravessar a pilha de carro E Acerta esse hit Ele Não consegue passar a pilha de carro A Mag volta Muito bom Pro Mantas aí A Mag ter voltado A Mag ter voltado Ajudou o Mantas A dar esse hit A Mag foi cair No canto do mapa Caiu no canto do mapa Primeiro gancho Da Mag na partida Não tinha mais O que fazer Foi só Pro cantinho do mapa Morrer mesmo Foi cair lá No cantinho do mapa Bem jogado Mais dois pontos Então Primeiro gancho Na partida Do Delof Eles estavam Comitando aquele gerador Ali E não conseguiram Comitar Só Saíram fora Aquele gerador Tá bem avançado Porém O Mantas Tem a arruinar Ainda E o arruinar Do Mantas Pode complicar Bastante Mais dois pontos Pra Puppets Quatro pontos Até o momento Dois geradores Feitos O Mantas Vai dar uma Campada Na Mag Ele vai Provavelmente Garantir O struggle Da Mag Aquele gerador Que tava Bem avançado Ali no canto Tá sendo Consumido Pelo arruinar O Mantas Vai Campar Esse Triple gen Que ele tem Ele tem um Quadrigem Na frente dele Vai tentar O Cat Nazarina Não Tentou Deu o blink E acertou O hit no Delon O Delon Não salvou Vai cair agora Delon Cai agora A Mag Entra em Struggle E complica Muito Pro time Da Puppets Agora Com o Delon No chão Um no gancho Sendo campado E mais Um gerador Aí Pra Puppets Até o momento 8 a 6 Então Até o momento E ele Pega o Deloff Que tinha Ido Pro gancho E foi Farmado E cai E acerta A Claudete 8 a 6 Até o momento Pode acabar A partida Agora 2 no chão 1 no gancho Vamos ver aí O que o Kent Vai fazer O que o Jim Vai fazer Agora Pode acabar A partida Agora A partida Pode acabar Agora O Kent Toma o hit Vai salvar O Delon Provavelmente Ele é o Bottle Time Provavelmente O Delon É o Bottle Time Vai esperar O BT E o Mantas Vai acabar Com o jogo Agora O Mantas Fez O Slug Da vitória Derrubou Os 4 Vamos ver aí Como que vai ser Se vai sair Os 20 pontos Pra Pra Affliction Assim Rápido Desse jeito Ele vai esperar O DS Simplesmente Ele só quer Esperar o DS Ele não vai pegar Insta O Kent Ainda não foi Pro gancho Então ele também Não quer arriscar Um possível Deliverance Vamos ver aí Como se sai Agora Morte Do Delof Então Meg 3 vezes Meg 3 vezes Pro gancho Mais um Huck Agora Na partida Que é O da Claudete Segundo Huck Na partida Da Claudete Totalizando 12 pontos Até o momento Pra Affliction Contra 6 da Puppets Que fez apenas 3 geradores Vamos ver aí Como Se sai O time Da Affliction Vamos ver O que eles vão Fazer aí A Claudete Morre Mas Aí E não tinha Gancho Será que não Tinha gancho Será que ele Tá na hatch O que será Que o Mantas Vai fazer Mantas Simplesmente Perdeu Quentin De visto Quentin Que dá 3 pontos Se ele escapar E não conseguiu Enganchar o Delon Ele levou Muito longe Não tinha Huck E ele conseguiu Sair O Delon Saiu Mas vai Cair Já Saiu Ali Mas vai Cair Muito rápido Não deu Nem tempo Porém Agora o Delon Vai pro Gancho Delon Que foi Apenas Uma vez Pro gancho Vai pro Seu Segundo Huck Segundo Huck Terceiro Huck No caso Da Zarina E o Kenting Não foi Pro Huck Ainda Ah Mas o Kenting Tá no Canto Do Mapa Pode Ser Que o Kenting Saia Do Colo Não Ele não Vai Sair Tem Um Gancho Ali Já Totalizando 20 Ponto Então Totalizando Então 20 Ponto Pra Affliction Contra 6 Ponto Da Puppets Que fez Apenas 3 Joradores Jogo Finalizado Então Pelo Mantas Conseguiu Fazer Um Excelentíssimo Slug Garantiu Aí O 4K E Tomei Que Tipo Can Highlight Nasce Sheck Tá Nasce 7 Você tá 3 Né Fager Perfeito Mano Nascemos Um bom Spawn Ó Corrupt 5 Corrupt muito Bom pra gente Tá Pode Pegar Pode Iniciar O que você achou Você achou Eu tô indo pro 1 Pra ver se tá Aberto Ah Ele veio Meio Tá Comigo Na Cheque Tá 1 Corrupt Tá O Gen Do 3 Aqui tá Aberto Puxa Puxa Pro 1 Vou Pegar H7 Com Stanley Peguei 3 Eu vou cair Tá bom que o Fade tá no 3 aí perto pro save eu acho né Sim eu tô no 3 aqui Tomou a brilha dos irmão Tô no 3 aqui fazendo gemas Tá lançando o 8 aqui Usa a caixa Foda-se Tem Thanatos Provavelmente não tem Tinkerer Tem Termina aí Termina Tem Tinkerer, Suco? Não Não? Tá Perfeito Tá em Tinkerer Vai me pôr aqui no 2 Tá indo onde, Suco? Tá indo pro 5 Tá indo pro 3 Já vou pro 9 Tá O Fade tá pro save, né? Tá pro save Tá indo agora Tô indo pro Não tem info dele Ele provavelmente tá voltando no gancho agora Não, tá não Não? Nice demais Puxa 1, hein Chase puxa 1 Ele viu a gente no 9 Ele viu a gente no 9 Ô Stanley Eu vou usar lead Você fica aqui, tá? Meti o pé daqui já, Stanley Achei o arruinar dele Perfeito O loop é seu Tá, tá nato Corrupt Eu vou pegar o gen do rei leão do 5, hein? Não acho Não acho que ele tem o andar, hein? Não Tem Corrupt ainda Eu vou cair, eu vou cair Tô tirando 3, tá? Você faz o save, Suco? Fácil, tô tirando do totem do 1 Aí eu tenho que fazer o... Onde você tava, onde? Eu tô no 5, mano Mas pode trazer Tô esperando o Corrupt acabar só Vou cair para o 1 do 8 3, Mano Pode tirar o totem? Pode tirar, pode tirar Você não tirou ainda, por quê? Ah, tá, tá safe Sai o ring, sai o ring Vai acabar o Corrupt agora, Suco Pega 1 aí, eu peguei 2 Quem faz o save? Ahn... Tá, então talvez pode ir para o save Eu? Para o save ou Suco? Não, o Suco, o Suco Eu tô passando pelo 4 Tá, tá 40 aqui, então Tá Talvez ele vai 3 Tá, ele para o 3 Não, não Ele veio para mim Ele veio para mim Pode ficar aí, Fade Foi 1, foi 1, foi 1 Consegue fazer o save de voo, Suco? Consegue, ele foi 1, mano Por que que ele foi 1? What the fuck? Não tem o info dele, mano Se pá, ele vai voltar a gancho Não, ele veio... Não, não Baira fundo do 8 Baira fundo do 8 Aham, aham Não tem o info dele, tá? Voltou gancho Tá voltando, tá voltando Vou usar caixinha no 2 Eu tenho um 10, tá? Perfeito Tá, Chase e Gasheven 9, tá? Fechou Termina 3 e vem 2, Fade Não vem mim, não vem mim Tá comigo, tá comigo no Gasheven Perfeito Cê não dá para se resetar e pegar 9 já Ele me equivou, botou o Stanley Tá, perfeito Cê não tem 10 ainda? Ah, tá Eu tô no 9 Você clicou para se curar? Não, não Nice, nice Você quer que eu caia? Não, não Pode ficar 9 Se quiser lupar, pode lupar Você dá 5 onde, mano? 2, 2, 2, 2, 2 2? Ah, pensei que saiba 5 Já tô pegando 1 Eu vou cair de propósito, tá? Tá, perfeito Perfeito Bora 5, aham Ele vai esperar? Ele vai esperar Tá, já fica para o save, Fade Já fica para o save O suco tá 1 Eu vou pegar 5 Acabou, acabou De boa O bom, mano, é ir bem... Mano, você não pode ser... O que você achado, Fade? Ok, ok Se ele vir 5, eu puxo o gas 7 Ele tá aqui no 5 Ele tá aqui no 5 Consegui salvar, tá? Aham Deixa eu tentar te curar Aham, exato Tá, tô puxando para o gas 7 Aham, tá comitando a chase me no gas 7 Fechou Aham, vai givar Voltou o gancho Voltou o gancho Vai tentar tirar o story do jogo Acho que agora ele come 10 Voltei, Rei Leão Tá Tá, vem Rei Leão Quem não tiver em chase Eu tô puxando o 3, tá? Tá Espere comita em mim Espere comita em mim Eu vou puxar 9 Se me em mim Perfeito Vou pro 3 Vou gastar palito do 3 Vou pro 9 Pode vir aqui, Stanley Eu tô tentando Tá, se quiser resetar É mais safe Ele me viu, mano Tá, dá o DS e puxa 9 Eu não acho que ele vai esperar o DS, mano Não, esperou Perfeito, mano Tem palito na check ainda? Tô indo 5 Tô indo 5 Talvez ele give o Stanley Não, não, tem palito Comitou no Stanley Comitou no Stanley Tu quer tentar tankar? Quer tentar tankar? Não, não Será que dá tempo pra grudar 3 aqui, mano? Dá, dá, dá O Stanley quero prover esse, mano É, eu era pro face Tô puxando no 9, mano Tá Bora comitar Dead Eloth? Safe demais Tomou pinto tech, mano! What the f***? Eu sei W6 Hummm Tá, tem noia, gente? Não, não, não tem calma Ele bateu com o dash Me deixou slug Provavelmente Tá indo pro suco Tá indo atrás do suco Não, não, vai me pegar Vai me pegar Tem portão aí, 9? Pode abrir direto Fade, vai 9, mano Não, tá Fica a próxima Porque eu acho que ele vai tentar Ele vai tentar É, Fade Você não tomou rook Acho que é mais safe Dois escapes, mano Ele vai me pôr muito longe É, perfeito Nice demais, velho Nice demais, mano Nice Fade não foi nenhuma, mano Tomou pinto tech, mano Relaxa que eu tenho 4% Isso é real Tanto é que o 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 Ele tava olhando em volta Tipo Indignado Que não tava deixando Tá ligado Sim, ele Eu só tentei enrolar ele ali Pra tu tentar se curar Tá ligado Não, GG demais, velho GG demais Uhum Ainda bem que deu pra comentar, mano Thanato quase fodeu a gente Uhum Não, é a hora que ele passou reto aí Não, não Tomou em to tech, mano Ele me procurando Você viu ele me procurando É isso Nasci Dois Dois Estou no dois Estou no check Estou no check Estou no check Estou no check Tá, já vamos no quatro vocês Estou indo com o Stun Estou indo pro três Corrupt Corrupt aqui Dois e um, né Corrupt no barco No seis Tá, dois, um e seis Eu vou indo pro barcão Ela tá por aqui Tá aqui, tá aqui Tá aqui no um Tá avançando lá pro nove Tá, eu tô indo pro nove Me achou, me achou Eu vou ficar com ela No um Fechou Consegui puxar dois Eu vou pegar quatro Tá bom Puxo dois Nice Peguei quatro Tá, tem GG no nove aqui Peguei nove com o Stun Tá, ela tá de Strider Uhum Eu vou cair Tá, eu tô indo pro CC Tá, eu tô gastando a caixinha full Nesse gen Pra ver se sai Ela vai me pôr no três Nossa, por pouco que eu não saio, hein Olha Hum, sepaca ela me viu, mano Não, pode vir Dá pra terminar, dá pra terminar A gente vai acabar A gente tem que ser parado, mano Na real eu vou oito com você, mano Ah, não veio, não Não veio, mano Tá que ela vai dar pra trelar Vou pro... Meu Deus, meu jogo Eu e o Stannin iniciamos o oito Tá, eu vou botar lá pro quatro Tá, eu vou... Ela tá indo pra check Ela tá fazando, fazando Sepaca vai no suco Tá, gente, notícia Não, tá comigo Tá comigo Perfeito, perfeito Vou ficar no um, vou ficar no um com ela Perfeito Beleza Retou e que vou, retou e que vou, mano Ela tá vindo pro barcão, aparentemente Não, não, voltou pro C, Fade Voltou pro C Ela tá subindo no pier Tá fazando Me resetei já Tá, eu vou começar o seis Ah, sério, velho Tá, o Fade é dele Perfeito, mano Corrupt em geral, acabou Termina Tomou dois gen no Corrupt Perfeito Acabou o Corrupt agora Tá, e o C iniciou seis Tá, vou ver pra onde ela vai Tem três, dois e pier Ela veio pra mim Tá, eu vou quatro com o Stannin Vou puxar ela pro nove Perfeito, perfeito Pulei, acho que eu vou pro quadro aí com vocês Voltou, voltou Não, voltou o gancho Puxa a check, hein, Fade Ou o nove Não, voltou não Tá comigo Tá, tô nove aqui Dá pra você pegar dois, mano Dá pra você pegar dois ou três Ah, vou pegar dois Quanto ficou seis, seu pai Não, não tava nem isso Ô, Vandy, na real Eu vou pegar um aqui, tá Aí vocês aqui completam Feitando o barcão? Não Não Tamo quatro Quatro Quatro? Então vou puxar ela pro canto do nove Perfeito, mano Se cair canto nove A gente termina a quatro Caraca, tá comitando muita chaser Vai lá no fade Tá, bora lá Vem os dois aqui pra completar o gente Acabou meu look break Então a próxima vez que eu sair eu vou morrer Ô, T-Bone Quer tentar me explorar, Fade? Você viu, meu amor? Não, não vai dar Ela vai fazer aqui diretaço Tá, pode ter que ir dois também Aham T-Bone Já give a fade Ah, tá vindo aqui Ah, tá no dois Tá no dois Tá no dois Não, vai conseguir hit em mim Hum, vai conseguir hit em mim Tá, eu vou pro save, tá? Vem, vou pegar três Tá, fechou Tá, tá seguindo o rastro do... Ah, esse dance comigo deu certo, mano Ah, isso não Ela voltou o gancho? Não Não tem info Eu tô indo pro save Tá voltando? Vocês tão onde no gen? Tô três Tá quanto? Tá, eu não consigo salvar Consegue pegar o gen com o fade, Stanley? O Stanley tá aqui, acho que ela consegue salvar Dá pra salvar, dá pra salvar Perfeito Cara, a Rai tá aqui no três Ela tá aqui no três Tá, vocês querem resetar? Vocês querem resetar? Vem, bora fundo aqui Aham Tá bom aqui, tá bom aqui Se ela voltou De boa, de boa Ela pode ter devor, tá? Givou muito gancho Uhum Não tem devor Não, o fade pulou, né? Oh, o fade pulou Tem que ter stack aparentemente agora, né? Ah, uma boa A gente dá uma olhada nos totens, mano Não, ela tem strider É strider? Verdade, porra! Mas ela pode ter arruinar com o devor, mano Tá, arruinar com o devor Tá, ok Eu vou dar uma olhadinha no canto do set Eu tenho que ficar um pouco com a languinha Eu tô olhando aqui os cantos do nove, mano Eu tô indo passando pra check Achei um totem, tá? Ela tá no nove Pode ser ruim com... Ela me achou aqui no canto do nove Tá bom Faz o save, faz o save É só aqui no guarda Nice, nice Só me cura esse também Achei outro totem, no quatro Mano, eu acho que é o ring com o haunted, mano É, porque ela bateu no Vandy Tô puxando pro baracão, hein? Uhum, Givou Vandy, você precisa de cura? Uhum... Não, se ela tiver devor, eu vou... Eu tô no seis O Fade é de S O Fade é de S Tá, tá comentando em você? Vou tirar o totem, tá? Tô comentando no fado Tô tirando o totem Vou tirar o outro, então Eu vou rodando o meu de S Eu caio onde, mano? Barcão, barcão Barcão é perfeito Ela vai... Tá, ela tá contando Eu tô na palace Tá, eu vou aproveitar que ela tá esperando o de S do Fade E vou tirar, tá? Tô tirando o outro Não, não tira não Você vai tomar hit? Você vai tomar hit? Eu tô em cheiro Tá, pode tirar, su... Nossa 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 Deu peso Tá, tô tirando a ruinar Tá, eu tô indo pro... Ah, isso está Tá, tá em chase Ah, bora resetar, bora resetar Acabou meu de S Tá, bora resetar Barcão, pode ser? Barcão? Ela tá seis, ela tá seis, mano Ela tá seis Tô no barcão, tá? Beleza Embaixo, vocês querem vir aqui resetar? Bora A gente tá ali no quatro Fica calanguinho aí A gente tá no quatro 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 Ah, eu vou quatro Fundo com vocês Agora o esquema é o seguinte Osuco, vai barcão com o Stanley Você esforça com o Provis lá, fechou? Eu vou forçar dois calangu Ela tá procurando, eu acho, hein? Uhum Tá perto do oito Vai voltar, eu acho Tô passando lá pro dois Ela fez o um Tô indo pro barcão Meia choque no um, tá? Tá bom Vocês tão fazendo o Provis aí já? Feito já, mano Não, barquinho, gente É o seis É trigem Ah, tá Tem jeito Ela tá vendo barcão, mano Nossa, aí fudão Tá Esforçou o barcão Ela vai me guivar as patas Me guivou Tá, veio o seis Ela não pode ir no sul, tá? Ela não pode ir no sul Não, não A gente só tem que focar Atirar o trigem agora Tá, vou iniciar dois Tá, pode ir É um trigem É um trigem bem forte, mano Iniciei dois Não tem pop, mano Tô pronto pro save Tô fundo oito Fundo oito Quanto tá aí, vandu? Tá, acabei de pegar, seu Tá, acabou de pegar Beleza Eu vou guivar aqui o seis, mano Vou ficar pronto pra fazer o save Safe, ela não pode achar, mano Ela vai pôr no Rei Leó aqui no centro Já guivei o dois Quanto mais rápido for esse save, melhor, tá? Ela veio o dois Três Dois Um Estalei Bora, barcão Ela vai chutar meu gen Chutou Não Cura, 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 cura Não, vamos Cura, 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 cura Confia Se ela voltar aí, eu termino o gen É, mano Vand tá no gen Peguei de volta, tá 40 Voltou aqui Perfeito, tá 40 aqui Ela me achou Vou ficar com ela no barcão Acho que eu vou lá como vai Vem comigo, vem comigo Tá 60 já Hum, derrubou Não sabia que tava dando phase Talvez ter minuto mais Vocês acham que sai? Sai Sai, sai Nice Tá, eu sou que dou mais ponta lá É, eu vou tentar aparecer É, eu vou tentar aparecer Tá, puxa, vai pro 1, Stanley Tenta ficar calando Uhum Não vem em mim Ela tá procurando Ela tá procurando Outro portão é onde? Já vai pro outro portão, Stanley Outro portão, tá Foi portão Deu uma olhada Tá indo pro outro portão, eu acho, hein Eu não vou abrir ainda Eu não vou abrir ainda Beleza É, um portão é no set Deixa ela achar o Strader É, deixa ela te achar Se o Strader consegui abrir é o orf Tá aí, né, Strader Tá vendo o orf, tá vendo o orf Ah, te viu? Eu, 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 eu Tá, comecei a abrir cheque Eu não chego na cheque Não, não, calmou Tá 40 Tá 40, tá 40 Tem noide não, é Strader 50 Já pode vir, mano, se conseguir Se não conseguir, também o orf, mano Eu dou 3 pontos de escape Onde o Stunning tá? Onde o Stunning tá? 5, no 5 Só no 5 Ah, vai só me zonear, velho Tenta fazer ela gastar o phase Tenta fazer ela gastar o phase Calma Tá, tá ligado, né? Tá ligado, né? Só vem Nice Caralho Caralho Nem fudendo, nem fudendo Nossa, é isso, mano Que time Caralho Caralho, mano Caralho, eu tô tremendo, velho Caralho, mano Vocês são muito bons Nice, irmão Bora Bora Nice pra caralho, né? Bora, Band Aquela, mano 4K clássico Sem piedade Caralho, mano Ela fez, deixa eu ver Ela fez 12 pontos E a gente fez 15 Ela jogou pra puta, hein? Ela jogou pra caralho Ela jogou demais, velho Quase, mano Se qualquer vacilo a gente Dava 4K pra ela ali, mano Uhum E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.